E aí 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 esse caminhão mas não dá para entrar Só dá para ir lá atrás assim dá para um conduzir mas tipo o segundo não consegue entrar tem de ir lá atrás tipo de pé E aí E aí E aí Se for a fuga assim muito rápido E aí 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 Onde está marcado onde eu marquei E aí Ainda há caixa de cá dentro E aí E é aqui E eu vou dar a volta por teste de sol por teste de sol Tu dar a volta Sai um. Sai um músico e a direita E aí Olha Eu vou com a minha mina e ele Ui ui pera pera Vou sair um gajo fodido Cuidado que esta aqui na janela Ta queimar a capa do outro Deita ai Deitaste pelo amor Dois já foram Ainda não matei ninguém Cuidado com a nuvem Vocês estão dentro já mas cuidado Estou a vir um gajo lá Atenção Estava aqui uma capa 2 Ah eu apanhei apanhei Olha me tens aqui Blindagem É feio que eu meti Olha aí essa blindagem Olha aí essa blindagem mano Olha ali aquela caixa Vamos lá Vamos ali aquela caixa Bora bora vamos Então não querem entrar? Bora bora Temos de ir rápido Não é Vamos lá 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 Olha aqui olha aqui Vamos lá Isto vai fechar pa Temos que ir Nós estamos perto Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Ora ai que ainda estou aqui para a direita Se quiser nós íamos era ali para a esquerda Para onde? E vamos acompanhando pela esquerda Bora bora Então Vai para a zona segura Estão a vir gases ai acham? Ou é não está bem? Aqui não É tiros Estão ali estão ali gases Mas estão lá muito ao fundo Estão lá bem nem os consigo pingar Aqui por cima é uma missa nova. Deixa lá ver como é que se soa. Vai aqui. É ali. É ali. Vamos lá fechar. Vais já andando para lá deves chegar a tempo. Olha, tens aí uma história. Comprar em kits. Atrás de nós. Olha está lá em cima no coso. Não está tão. Espera, espera. Vou ter contigo. Mete já as chapinhas mano. Mete já as chapinhas. Não dá tempo para segurar isto. Vamos a ir aqui. Já para aqui. Não dá tempo. Não, eu estou. Ao mesmo estará aqui. Onde é que eles estão? Não, dá um na chance. Oi? Luzi, luzi anda. Já está, já está, já está, está morto. Está morto, está morto. Já estou, já estou. Eu tinha a máscara. Está ali outro. E está aqui um de lado também. Está outro comigo, cuidado. Eu acho que ele está em cima. A final dá para ver o laser. Ok. Sem balas? Não. Espera, espera, espera. Anda para mim? Volta, volta, volta. Volta para trás. Volta já, volta já e mete... Vê lá se precisas de coisa. Não, mas ele ficou acessor, mas como é que a vida se recupera? Vê lá se precisas de chapas. Eu estou a meter, espera aí. Está aqui o gato. Ui, entra, entra. Está outro, está lá em cima. Caraca. Está tão? Matou-te? Mas foste ao chão, não é? Ele pode remobilizar. Sim. Não. Foi, foi, mas ele vai ao Gulag ainda. Mano, vocês estão a matá-los todos. Ainda não consegui matar ninguém. Foda-se. Vem dar a volta apanhas a todos pelas costas. Um contrato maior. Objetivo está fora de alcance. A próxima loja. Vê lá. Está aqui. Pode ser que ele também consiga. Queria ver se não chegava aí a tempo de apanhar a minha mcota. Já não consegues. Não consigo. Não, não, não. Não, não. Pois isto está a diminuir. Não, não. Boa. Avança já para a nubra. E eu vou pedir... Acho que dá, é 6.000. Oh, pepe. Não, eu peço. Eu peço. Luzi, compre o kit de reanimação. Eu vou pedir a caixa de armamento Para ele se equipar E dropo o resto de dinheiro E eu acho que ele consegue também comprar o kit de auto-reendimação Tu já tens Eu já tinha comprado Ui, foda-se Espera, olha, revive-me aí Caralho, meu Eu vi, que assusto Não, tenho Clemars Também Eu vou lá-se Caraca Mas é meter as plaquinhas Toma, toma o resto Quem aqui ainda não tem kit de auto-reendimação Eu tenho Queres guitar? Ah, o gajo mudou logo, ok, vou tentar Ok Quer chapas Toma, toma o resto da minha guitar Anda cá, anda cá Anda cá, traz-te, traz-te Traz-te, traz-te, tem calma Ah, eu vou ter contigo Era para ti, ô Sicos Estava a falar, bora, bora Anda aqui à caixa Está aqui a amiguita Compre kit de auto-reendimação Ela não chega Não chega Toma, toma Não chega? 100 Espera, eu tenho, eu tenho Vou lançar aqui à frente a caixa para ti, ok? Espera aí Quanto tempo é que temos para isto? 38 segundos Toma, mas olha Usa a minha Anda, anda rápido Espera aí ô Sicos, usa aqui a minha A tua que é? Espera aí, espera aí Toma, está aí Sicos, usa essas Essa que é as mesmas É a mesma que a tua Para evoluires Como assim? Podes pedir aqui as tuas? Não, mas as dele, ele tem armas fraquinhas Ele não tem o jogo As classes dele são fraquinhas A minha é melhor, ou tu, se quiseres apanhar Tu apanhas Sicos Tem cá chegando! Apanhei o teu Pessoal, ainda temos que andar um bocado Buga Eu não tenho o jogo Não, ele só tem Warzone Ele ainda tem classes Mas tipo, tem 4 ainda sem cabo Sem cronha Ah, mas vais evoluindo também? Como se tivessem o jogo? Já, já E dá para pôr também skins e não sei o quê Mano, chega um negócio Que é para Comprar Battle Pass E comprarem skins Não, mas eu pensava que ficava restringido A quem tem o jogo, percebes? A tirar a mão da direita Bora, bora, bora Já vi, já vi, já vi Na grua, na grua, lá em cima Já, já, já Acertei num Olha, mas pinguem-nos lá que eu não estou a ver E outro sniper Pinga, pinga, pinga Espera, vou pingar É Ah, fixe Está ali, está ali Olha, estou a marcá-los Estou a marcá-los que eu estou com o drone Estão a vê-los? Não, ele te deitaste um Estou a marcá-los, olha São dois, está um aí pelas costas Vamos andando, caguem, caguem Olha, isto já está bem pequenino Pá, vamos para dentro deste edifício Como é que eu saio do... Aia, mas é Paulinho Então, então Então, então Mete shield Mete shield Vamos pela esquerda E a luz e continua a rodar Cuidado o que é Gajo à esquerda, senhor, cuidado Tem aqui Mete blindagem, sikes Olha, olha, olha Estão aqui, caiu aqui um coiso Gajo acima do prédio E estão gajo à esquerda Cuidado Lúcio Temos de entrar aqui Tão um já aqui embaixo Olhe para o mini mapa Vocês têm que pegar o mapa Eu sei, eu vi Então, estão aqui Olha nós ali Aí, põe uma snipada Olha aí, revive-me aí Eu vou ver uma snipada nos cornes Muito obrigado Olha, está ali um gajo Lá dentro Vamos por aqui, vamos por aqui Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, sigues Por trás, por trás, use, esquerda Cuidado com a... Está aqui um à frente? Olha ali, olha ali, é duas equipa, é uma equipa Ele está na nuvem Morreram os dois, morreram os dois Metam chapas, metam chapas Não tenho, não tenho, vou apanhar destes Eu tenho aqui para ti se quiseres Deixa lá ver Eu estou ali no chão, toma, toma, toma já Filha da puta Eu não tenho, não tenho não Toma, 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 toma Dá para aí, toma, toma, toma Foda-se, tem que vazar Esquerda, esquerda, vamos fazer esquerda Eita o gajo, cara Bora, bora, por aqui Temos que começar a entrar Olha, olha aqui, por aqui Por esta trincheira Trincheira, é isso mesmo Eu também fiquei sem agora, mas Eu não tenho mais Está um gajo lá em cima, ali Vou meter a coisa Temos que entrar dentro das zonas Vamos embora, olha, estamos bem aqui Querem subir, vamos subir ou não? Ele está lá em cima, está lá em cima Vou poder ir aqui em baixo E ficamos aqui Vamos ter que avançar É um cá em baixo, está um aqui Está um aqui em baixo No meio dos cá Tem todos os dois Matei um, matei um já Matei um, falta outros Matei outro, matei outro Isso, isso, Luz, é isso Está ali um ao fundo Está aqui um, está aqui por mim Luz, quem é que está? Está down Bora Preciso deixar, Luz Está ali um, está ali um a vir Está onde? Está ali, ali Oh, está aqui, torre, anda cá Anda cá Anda cá, que eu estou de chapa Espera a máscara Onde está o pink verde Está aqui, está aqui Vem aqui, take me que estou Meti aqui no chão Estou fazendo-me correr, está um à esquerda, Luz e cuidado Onde eu fiquei a ver Estamos bem aqui, estamos bem aqui, deixa eu ver Olha, ali está o pink verde, está lá onde é E aí Está bem Não, não vai deixar, faz não deixar Estão aqui à nossa frente Cache Boa Aqui atrás destas grades Está quase down, tirei-lhe o chile todo Chegou a hora, fica o bóssing Estava aqui na grade o gajo Ui, foda-se, gajo Ah, eu tenho máscara agora, vocês não têm Eu também, eu também tenho Tens? Cuidado que estão à esquerda, já me matei Matei Ah, não matei, não matei Calma Matei, matei, matei Ah, me matou uma tropa, espera Toma, ganhamos Boa chegada Estava aqui o quebrado Foda-se, linda Desculpa, peraí, tenho sido mais rápido Ganda festa Foda-se, ganhou o jogo, pessoal Foda-se, ganhou o jogo, cara Foda-se, aleluia Queria tanto isto Primeiro ganhámos, caralho Foda-se, mano Foda-se, mano Fixo, mano Fixo, segundo jogo Curado, aí está ele Torre, aí está ele Olha, eu não pareço Olha É, foda-se Caralho Está giro Não mostrou-se fora, claro Tive para aí, mas não há kills Espera aí Onde é que eu fiz? Onde é que eu fiz? Este eu mostrei quando te mataste o penalti Mostra, mostra Tem gente que esperar Está aí É, fogo Aí, fogo Fortíssimos Está bom Sim Sim Estás on fire, meu Está fixe, que ainda joga, mano Foda-se, jogámos bem, mano Foi muito atlático É